Vamos falar de um capacete que vocês já tiveram aqui, mas eu preciso agradecer aqui a turma da LS2. Você como conhece bem esse capacete? Você ainda tem esse capacete aqui? Eu tô esperando a reposição dele. Esse capacete aqui foi um presente da LS2. Quero mandar um beijo pra todo o time da LS2. Um beijo pro pessoal da BR Motorsports, pelo carinho que vocês tiveram comigo no Festival Interlagos. Todo o carinho que vocês têm por mim, toda a atenção. Então, muito obrigado. Tá aqui, ó. E aí eu preferi trazer aqui pra você falar, porque você é o cara que mais entende desse capacete, muito mais do que eu, que tô usando. Vocês tão vendo que eu já estou usando aqui nos motovlogs, tá? Tá aqui já com meu equipamento de trabalho, já instalado. E eu vou te falar, cara, eu não senti dificuldade nenhuma de instalar microfone, nada, 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 nada. A forração dele eu achei extremamente confortável, não esqueci, não tem remoção. Não é danotador de cabeça, porque tem umas que é mais doura, é mais chato. É, mas eu também achei bem firme. Se é isso, ela firme... Na hora de travar... Ela dá aquele clique forte e fica. Dá o clique forte e eu gostei do acabamento. Tanto na parte interna quanto na parte externa. Eu peguei preto, tá, gente? Eu decidi pegar preto. Foi uma opção minha, tá? Eu, ultimamente, eu prefiro usar capacetes com cores, mas me foi dado algumas opções de cores, eu preferi o preto, tá? Porque eu nunca mais tive capacete preto fosco. Eu sei que eu falo sempre pra vocês, pô, coloca a cor. Mas esse em específico, eu não tinha nenhum capacete escamoteável na cor preta. Então eu queria um capacete escamoteável, esse é um escamoteável, tá? Eu não vou poder levantar a frente, porque eu tô com o microfone aqui embutido. E eu tô com a câmera. Mas ele tem todo o sistema aqui, ó. Tem aqui o recorte, tá vendo? O sistema aqui na frente. E ele é bem fácil de abrir. Não tem... Não é duro de abrir, não tem dificuldade bem levinha. Não vou mexer, mas esse botão aqui é só você empurrar ele pra frente e ficar... É, super simples. Além de ter, aqui do lado, você tem o óculos interno. Então, aqui, ó. Exato. Pera aí, segura. Aí, óculos interno. E eu tenho uma necessidade absurda de usar capacete com óculos interno pro dia a dia. Ajuda bastante. Demais. Demais. E o pessoal da LS2 atendeu a minha necessidade, mandou esse capacete. E eu queria que você falasse da experiência que você tem aqui vendendo esse capacete. Eu sempre tive boas recomendações de todos os capacetees que saíram. Por quê? Ele é um capacete BBB. Bom, bonito e barato. Tem um preço bom, né? Exato. A única questão que eu tinha com ele, que você mesmo me confirmou, é a questão de ruído. Eu achava que ele fazia. Mas eu tive muita referência que ele não faz ruído. Eu não ligo muito pra ruído, mas... Não é muito pra ruído. Geralmente, é ruidoso. Geralmente, capacetes escamoteáveis, eles fazem mais ruído. Essa era a minha dúvida. E aí, eu ficava nessa dúvida. E os clientes me falaram que ele não faz tanto barulho. Os feedbacks que eu tive foi esse. Eu não me incomodei muito, não. Só lembrando, qual é o nome do modelo dele? Estrobe. É o Estrobe. Exato. E ele tem um baita custo-benefício, né? Custo-benefício. Porque ele já é um bicomposto. Ele é um capacete de KPA. Ele é Kevla com polímero, que é o plástico. E aí, o que isso traz em benefício pra galera? Ele termina dissipando melhor o benefício. Embora o Kevla, nas composições de capacete, sirva mais pra reduzir a temperatura térmica em caso de acidente. Sim. Porque as vezes o capacete rala no asfalto e aí a temperatura passa daqui do casco pra dentro e aí passa pra cabeça. Então, o Kevla tem esse poder de ser um péssimo controle térmico. Então, o Kevla, o que acontece? A temperatura vem, ela se conserva, mas aqui passa muito menor pra cabeça. Então, isso eu acho que é o ponto principal do Kevla no capacete. Vantagem também é essa entrada bem... Grande aqui, superior. E pra completar essa entrada superior, ela tem esse daqui, que é o exaustor dele, que você pode abrir ou fechar. É. Esse tem esse exaustor que ele dá... Isso aqui é bom porque ele dá mais aerodinâmica pro capacete. E aumenta a sua circulação. E eu gostei dessa circulação. Isso é legal. Você sente o vento... Dá pra sentir mesmo. Você sente o vento. Dá pra sentir. Legal. Ainda mais quando você tá na rodovia. Exato. E uma coisa que é o capacete mais top que ele não tem, que eu gosto em capacete escamoteável, embora eu não seja fã de escamoteáveis, isso aqui é o Chicão. Explica pra galera. Levantou a queixeira aqui, você jogou aqui pra frente, ele trava. Você parou num posto de gasolina, alguma coisa, quer resolver, às vezes, alguns capacetes. Mesmo o mais caro, ele às vezes desce por acidente, você bate, ele termina descendo. Aqui, você travou, ele não vai descer. Isso é uma trava de segurança, galera. Ele não vai descer a queixeira. Então, isso é fantástico. Se você parou em algum lugar, quer resolver alguma coisa, você não precisa ficar tirando o capacete, colocando, toda hora. Aquele negócio que é mais chato, a gente sabe. Muito legal. Esse capacete aqui, você lembra mais ou menos quanto estava sendo vendido? 999. 999. Pra um escamoteável bom hoje, é barato. Um beijo grande a todo mundo da LS2. Muito obrigado aí pelo presente. Estou usando. Feliz. Tá aí, ó. Com câmera. Tô fazendo. Inclusive, quando vocês acompanharam os motovlogs, eu tô fazendo exatamente nesse LS2 strobe. E juntamente com esse capacete, eu quero mostrar também aí, agora você que vai filmar aqui meu naipe. Vim pra cá, ó. Agora você vai mostrar pra galera essa minha jaqueta. Que jaqueta é essa? Essa é a LS2 Air. Ela tem um diferencial, que pra mim é o maior diferencial dela. Além da ventilação dela, que é surreal. Cada cor. Mas é isso aqui, ó. Ela tem proteções na frente, gente. Eu fui questionado isso hoje. Cara, é a primeira jaqueta hiperventilada que tem essa proteção na frente. Exatamente. É um EVA aqui na frente, né? Exatamente. Cara, isso dá um conforto legal. E até a gente que pilota, a gente sabe que BR tem muito pedrisco. Sim. Às vezes voa no peito e dói, né? É. Imagina isso aqui, né? Reduz esse pedrisco. Gente, é bem legal, tá? Proteções. Ombro, ombro, antebraço e nas costas. E o diferencial que é aquele que eu acabei de mencionar, que é o do tórax. Mas aqui é refletivo, tá vendo? Essa jaqueta, eu acho que ela é extremamente completa para o custo dela. Porque ela não é cara. Ela é extremamente barata. E a cor cinza favorece o conforto térmico. Ah, essa cor ficou linda, cara. Até porque ela fica casual. Exato. E o conforto térmico que lhe dá. O conforto térmico é absurdo. E é casual. Eu já fui para o shopping e nem parece que eu estou de jaqueta. Se você gostou dessa. Se tudo der certo, outro modelo voltar aí. Dá eles também. Acho que você vai gostar mais ainda. Então, estou esperando, viu, galera da LS2. Presta atenção. Outra coisa que eu adorei. É isso aqui, ó. Ela parece... Não. E é casual, cara. Você vai no shopping, você vai no lugar, parece que você está com uma jaqueta. Sim. Um blusão, alguma coisa assim. E ficou... O corte é muito bonito. Porque não tem aquele negócio que ela tem. Não. Não tem aquela travinha aqui. Até ele informa. É um uso urbano, tá, gente? É uma jaqueta para uso urbano, com proteções. Hiper ventilada. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso é lógico, eu gosto muito. Ajuste. Quando tem. Hã? Quando tem esses anúncios, eu gosto de... Sim, sim. Isso deixa firme no seu braço. Deixa firme. Inclusive, quando você está em maior velocidade, mais rápido, você ajusta aqui, fecha. Tem ajuste aqui também. Aqui, aqui. O que mais? Tem... Ajuste só são esses dois na segunda. Isso. Então, quando você precisa, você está em maior velocidade, mais rápido, você ajusta aqui. Fecha ele, fecha a máquina. Cara, é muito gostoso. Exato. Tipo, eu estou usando diariamente esse aqui, hiper ventilado. A gente não está... A gente está no inverno caminhando para a primavera, mas fez frio aqui. Em Salvador, a gente não tem inverno, na verdade. Tem chuva, né? Tem chuva e sol. Tem chuva e sol. Mas aqui, eu estou usando todo dia. Ah, e tem ajustes aqui também nas laterais, tá? Tem um zíper aqui no bolso. Um aqui e um lá. São dois bolsos, ó. Zíper, tá? E aqui dentro, ele tem... Acho que não tem bolso nenhum. Não é um bolso, mas dá para você botar o comparto de coisas aqui. Dinheiro, as coisas mais lá. Sendo que aqui é a parte removível, tá? Você pode lavar. É removível. Gente, eu... Todas as proteções são removíveis. Eu gostei desses detalhes vermelhos. Olha o detalhe vermelho. Acabamento é excelente, tá? Você lembra mais ou menos o preço? 699. 699. Exato. É uma jaqueta para uso diário. Urbano, casual. Você pode ir para qualquer lugar. Não parece que você está usando uma jaqueta. Exatamente. Então, novamente, quero agradecer o pessoal da LS2. Todo mundo do marketing. Pessoal da diretoria. Pessoal da BR Motorsports. Beijo para vocês. Obrigado mesmo. Estou usando todo dia. Todo dia. E usando não porque eu estou querendo fazer média, não. É porque é bom. Eu estou usando o que é bom mesmo. Eu transmiti muita referência a essa jaqueta. É bom, cara. Porque a cor ajuda. E o meu tamanho ficou legal, viu? Exato. Porque, às vezes, até a jaqueta ventilada preta, que ela não vai esquentar um pouquinho mais por causa da cor. Muito legal. E para qualquer tipo de moto. Eu estou ali com uma scooter. Já usei na Big, já usei na scooter. Então, assim, é para qualquer tipo de moto. Isso aqui não é uma jaqueta específica para um tipo de moto. Não tem. Porque tem jaqueta tipo parca que a gente sabe que é para a Big 3. É, não dá para usar uma parca. Então, vamos pesquisar aqui, gente. Entre em contato. Fale aqui com o pessoal da KM. Vocês estão esperando também reposição, né? É. E se a galera quiser. Se a galera quiser. A gente consegue encomendar. Tá. Só entrar em contato. Tá aí. Pessoal da BR, um beijo. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. E está lindona. Eu gostei mais da casualidade, assim. Eu posso usar em qualquer lugar. E não parece que eu estou usando a jaqueta. E além da casualidade, Chico, tem a outra vantagem, que ela não é muito volumosa. Não é. Então, você guarda no baú. Eu estou guardando ela quando eu saio, assim, porque eu não quero usar. Às vezes, eu guardo embaixo do banco. Exato. Porque, como ela não ocupa muito espaço, você dobra ela bonitinha, ela dá. É um mochilho, ela dá um baú. Dá mesmo, gente. Não é volumosa. Isso é uma vantagem dela também. Porque, justamente, traz mais casualidade. Porque você vai para qualquer lugar com ela, sem desculpa. Bem legal. Acabei de comprar uma moto nova E já sei por quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, apólico das organizações. Se eu vou ver, tá pensando em você. Navego nos canais, buscando de estação. Cada clique, um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro, que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, apólico das organizações. Se eu vou ver, tá pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu, mentômico, apólico das organizações. Fufu, mentômico, apólico das organizações. Fufu, mentômico, apólico das organizações.